E aí, pessoal? Cheguei, você vai completar no hospital ou ao hospital? Qual é a forma correta que você deve preencher? Muita atenção, pessoal. Por quê? Porque a maioria das pessoas vai marcar cheguei no hospital. Por que vai marcar isso? Porque no dia a dia nós falamos assim, cheguei na academia, cheguei no colégio, cheguei no hospital. Mas, o que acontece é que este verbo aqui, quando você vai estudar lá dentro de regência, ele vai dizer que quem chega, chega a. Então, a norma culta, a norma culta que é a que cai na prova, se está correto ou incorreto, é a regência da preposição a. Ou seja, quem chega, chega a algum lugar. Certo? Quem chega, chega a algum lugar. Então, se quem chega, chega a algum lugar, a forma correta é cheguei ao hospital. Então, a resposta do nosso primeiro item é a alternativa de letra B. Vale registrar, gente, que o verbo chegar, quando você emprega o em, ele é típico do coloquialismo, né? É típico da linguagem coloquial, da linguagem comum, da linguagem que usamos no dia a dia. Então, cuidado, porque a prova pode explorar, dentro de variação linguística, algo nesse sentido. Afirmar, por exemplo, que a forma correta é Cheguei ao hospital, de acordo com a norma culta, já que o verbo chegar exige a preposição a. Quem chega, chega a. No entanto, na linguagem coloquial, os falantes utilizam o em. Então, muita atenção, porque ele pode fazer esse antagonismo. Norma culta versus norma coloquial, a resposta alternativa de letra B.